Um jovem identificado como Leandro Soares de Oliveira, 25 anos, ficou com uma faca encravada na cabeça depois de confusão em um bar situado no bairro Pindorama, em Parnaíba A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital de Seu Arco Verde A polícia militar agiu rápido e conseguiu prender dois acusados pelo crime Kleber Fernando de Souza, 19 anos, e um adolescente de 16 anos Ambos foram encaminhados para a central de flagrantes Um adolescente e um maior de idade preso em flagrante delito por prática da tentativa de homicídio A vítima se encontrou no de Seu Arco Verde, provavelmente será transferido pela Teresina mas todos os procedimentos estão sendo feitos e encaminhados à justiça Nós estamos primeiro ouvindo os condutores e as testemunhas O inquérito será encaminhado para o distrito da área e lá o delegado, para as 10 dias, devem se aprofundar as investigações para saber qual foi a motivação do crime No geral, como é que está o plantão no final de semana? O plantão geral está calmo Nós tivemos um final de semana prolongado em Parnaíba Luiz Corrêa e muito calmo A tranquilidade do feriadão só não foi maior por conta do afogamento de um jovem de 17 anos Na sexta-feira, o teresinense Ricardo Rodrigues Costa desapareceu enquanto tomava banho de mar na praia do Peito de Moça Após dois dias de buscas, o cadáver foi encontrado pelo corpo de bombeiros nas proximidades da praia da Pedra do Sal Música Música O que é isso?